Pera, 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 pera aí, se liga no que tá rolando, cara. Eu sei que o Homem-Aranha é um super-herói, mas ele morre de medo de avião e muito mais de altura. Só que no vídeo de hoje eu tive uma ideia da minha cachola e a gente vai fazer o Homem-Aranha pular de vários aviões diferentes e saltar de paraquedas. Você teria coragem de fazer isso? Comenta aqui embaixo e já deixa um like aí pra fortalecer. E pra deixar a nossa aventura mais divertida ainda, eu separei um super-avião muito gigante, um avião médio e um avião minúsculo desse piquititinho aqui pra gente poder botar o nosso Aranha pra pular. Então, galera, apertem os cintos e bora saltar de paraquedas! Ai, que droga, eu não tô nem um pouco ansioso pra dar esses saltos, mas beleza. O primeiro avião que eu vou ter que pular aqui vai ser esse avião piquititinho. Eu espero ficar seguro e espero não morrer, pelo menos, porque senão eu vou ficar encrencado. E eu tenho muito o que fazer ainda aqui no canal com o meu filho, o Bebê-Aranha, e a minha namorada, Gwen Stacy. Bota o 3, 2, 1 na tela e vamos lá, gente! 3, 2, 1... Vai, Homem-Aranha, vai! Eu até babei, velho. Pra gente não ter erro de novo, eu separei um avião um pouco mais legal pra gente poder decolar. Então, bora lá, isso aqui é um caça militar de alguma guerra que é uma louca e simplesmente o Homem-Aranha tá nele. Então, coloquem os cintos. 3, 2, 1... E vai, Spider! Uh! Uou! Meu pai! Uh! 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 Nossa, que loucura, galera! Olha isso! Esse aqui é muito rápido, é um caça, moleque! Easy! Vou ficar com o labirintite! Uou! Não! Bom, como é que eu posso explicar agora? Ai, peraí! Do nada eu vim parar em cima do Maze Bank e tem um Bob Esponja na minha frente! Uh! Homem-Aranha, eu vim da fenda do biquíni para te ajudar! Tá, não pode ser! Fala logo, Popons! É o que eu tenho que fazer agora, cara! Como você não conseguiu concluir nem o primeiro desafio de pulo, agora você vai ter que pular do Maze Bank de paraquedas e parar no nosso alvo! Eu sou muito ruim de desafio, mas beleza, eu já entendi, Bob Esponja. O alvo é aquela... aquele círculo, né? Exatamente! Boa sorte, Homem-Aranha! E lembre-se, se você errar, você morre! Tá, é melhor o Homem-Aranha ficar ligado, então! Vamos lá, gente! 3, 2, 1... Vai, Aranha! Eu quero todo mundo nos comentários! Vai, Aranha! Uou! Uou! Abre o paraquedas! Beleza, agora eu tenho que cair ali! Eu vou cair, eu vou conseguir, eu tenho certeza! No meio do círculo! No meio do círculo! Cuidado pro paraquedas não dar ruim! No meio do círculo! Desafio bem fácil! Aqui! Nossa! Pulo pouco! Eu vou pra fora do círculo! Tá, mas pelo menos ele conseguiu o desafio do Bob Sponge! Vai continuar vivo pra tentar o outro avião! E agora, bora fazer o Aranha pular de outro avião! Só que dessa vez vai ser um avião um pouquinho maior! Alaska, lá vamos nós! Esse daqui é o avião que vai pro Alaska, pelo que eu percebi! Então... Boa sorte, Homem-Aranha! Porque a neve lá é bem... Uh, gelada! Quero todo mundo se preparando aí nos comentários! 3, 2, 1... Vai, Homem-Aranha! Nossa! Esse aqui é muito lento! Deixa eu ver dentro! Meu! Olha essa cabine! Quantos controles! É melhor usar o Nitro! Uh! Uh! Dessa vez, parece que ele tá tentando uma outra estratégia! Ele vai super pra cima! Ao infinito! E além! Uhul! Será que vai dar certo? Eu ir tanto pra cima assim o mapa já tá ficando quase que opaco! Não tô quase vendo mais nada! A gente tá indo literalmente reto pra cima! Olha que loucura, mano! Isso é muito divertido! Aqui! Vamos! Inclirei mais um pouquinho ainda! Isso tá ficando assustador! A gente tá muito longe da civilização! Peraí! Nossa! Olha isso! Peraí! 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 Não! Eu não quero descer! Calma! Eu quero subir! Ele tá descendo sozinho! Ele tá descendo sozinho! Uh! Meu Deus do céu! Olha isso! O Homem-Aranha vai se dar muito mal nessa! Não! 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 Meidei! Meidei! Ai! Peraí! O controle tá quebrado! Meu Deus! Os controles! Droga! 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 Eu tô muito ferrado! Eu tô muito ferrado! Vou tentar pousar! Vou tentar pousar! Calma aí! Aqui! Frente! Trem de pouso! Trem de pouso! Ok! Ai! Isso vai dar ruim! Isso vai dar ruim! Calma! Vai! 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 Aqui! Uou! Uou! Por debaixo da ponte! Por debaixo da ponte! Vai dar certo! Vai dar certo! Nossa! Ai! Ai! Droga! Eu podia jurar que o Homem-Aranha ia conseguir essa! Mas eu acho que ele não é um bom piloto de avião! Ele vai ter que pular, né? Porque até agora ele não pulou ainda! Bom! Esse daqui é o avião da American Airlines! E parece que é a nossa última esperança! Mas olha o tamanho desse avião comparado com o Spider! Ele é desse tamaninho! E o avião é desse tamanhão! Vocês acham que vai dar certo? Bora testar então! Entramos! Olha isso! Liga a turbina e vamos lá Homem-Aranha! 3! 2! 1! Vamos decolar! Pei! Uh! Tá! Agora a minha missão vai ser simplesmente decolar e depois pular de cima lá do ar! Nossa! Olha os controles desse avião! Muito bem feito esse mod! Uou! Nossa! Ele é muito pesado! Que doideira, moleque! Ih! Ha! Senhores passageiros! Bem-vindos a Spider Airlines! Vou tentar passar por debaixo da ponte porque eu gosto de fazer gracinha, hein? Vamos tentar agora, hein? Eu não posso explodir de jeito nenhum, senão a gente vai acabar todas as nossas chances de dar certo! Ai, meu Deus! Tem um... Tem um lance aqui! Não vai dar certo! Não vai dar! Calma aí! Não! Galera! Me perdoa, tá? Me desculpa! Eu sei que a culpa foi minha! O fracasso do Homem-Aranha, tadinho, não é nada perto disso! A culpa foi... A culpa foi toda minha! Eu sei! Mas, quem sabe, se vocês gostarem desse vídeo, a gente pode trazer uma parte 2 tentando pular de helicópteros ou de carros dando pulos no ar ou, quem sabe, motos voadoras. Então, deixe seu joinha, se inscreve no canal e eu quero que você comente aqui embaixo se você teria coragem de pular de paraquedas porque é o meu maior sonho. Eu tenho muita vontade de pular de paraquedas, beleza? E eu espero mesmo que vocês estejam gostando desse tipo de vídeo que eu tô trazendo aqui pro canal, gente. Valeu e até a próxima! Tchau! Beijo!